Tão longe procurei O que me nutre é poder te amar Ó meu Deus, tu és refúgio alicerce Para mim, toda minha segurança está em ti Inclinai os vossos céus e descer Estendei do alto a vossa mão E não haverá mal que me possa fingir Pois tenho a ti, ó Deus, por mim Recebe o meu louvor, a minha oração Presente para mim é te render a adoração Por todo teu amor, por todo teu favor Feliz sou eu, pois posso declarar santo ao Senhor Recebe o meu louvor, a minha oração Presente para mim é te render a adoração Por todo teu amor, por todo teu favor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tão longe procurei No mais simples estavas Tão perto de mim O som de tua voz Conduziu-me sem deixar-me ouvir o perder Sendo humano, sou um sopro teu O que me nutria é poder te amar Oh meu Deus Tu és refúgio alicerce Para mim Toda minha segurança está em ti Inclinai os vossos céus e descer Estendei do alto a vossa mão E não haverá mal que me possa fingir Pois tenho a ti, oh Deus, por mim Recebe o meu louvor, a minha oração Presente para mim é te render a adoração Por todo teu amor Por todo teu amor Tu és santo Por todo teu favor Tu és santo 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 Tu és santo